Neste domingo, o futuro de sua cidade vai estar sendo decidido. E a Band RN vai cumprir mais uma vez a missão de te ajudar a saber tudo o que está acontecendo nesse dia tão importante. Desde as primeiras horas até a apuração final. Muita informação, opinião, debate, tudo para refletir. Afinal, como o resultado das urnas vai influenciar a minha vida, a nossa vida, as nossas cidades. Obrigado.